Mais de 24 milhões de doses de vacinas antirrábicas para cães e gatos foram distribuídas neste ano pelo Ministério da Saúde. Essa distribuição é feita de acordo com a solicitação dos estados e acompanha o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, que funciona desde 1973. A raiva atinge mamíferos de diversas espécies, mas aqui no Brasil a doença é transmitida principalmente por cães e gatos infectados. A raiva é causada por um vírus e a forma mais eficaz de enfrentamento é a vacinação dos animais. Esse ano, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 24 milhões de doses da vacina contra a infecção para imunizar cães e gatos em todo o país. A vacina é distribuída de acordo com a solicitação de cada estado e é aplicada nas campanhas de vacinação, em aplicações de rotina e nos bloqueios de foco, que é quando há registros de casos de raiva em animais e ou em humanos. Os estados que mais receberam doses foram Minas Gerais, 4,4 milhões, Bahia, 2,4 milhões e Ceará, 2,1 milhões. Se a gente consegue proteger bem os animais, a gente protege os seres humanos. A vacina é fundamental para esse sistema de proteção. A imunização dos cães e gatos faz parte do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, que existe desde 1973. Na série histórica, de 1999 a 2022, o Brasil saiu de 1.200 cães positivos para a raiva em 1999, para dois casos de raiva em cachorros até maio deste ano. Louise cuida bem do seu melhor amigo. A carteira de vacinação do Luke está em dia e ela sabe a importância de protegê-lo. A gente tem um cuidado todo especial em todo ano fazer isso. Ele toma sempre todas as vacinas. Os principais sintomas da raiva em cães e gatos são excitação, agressividade, medo, dificuldade de engolir, salivação, falta de coordenação dos membros, paralisia. A doença evolui muito rapidamente. Há casos em que o animal pode morrer em 48 horas. Veja quando ligar o alerta. O animal fugiu e você não sabe para onde o animal foi. Esse animal volta com algum sintoma de agressividade, algum sinal de agressividade. Não só agressividade, mas com o comportamento alterado.